Música E ae pessoal, aqui quem fala é o WK666 para o primeiro Hunger Games aqui, oficialmente aqui Eu estou aqui de cultivator e já vai começar Então, se preparem para ver o Hunger Games mais épico do mundo Bom, eu estou de cultivator, então há três coisas que eu preciso Primeiro, eu preciso de terra, eu preciso de um pouco de madeira Dois blocos de madeira e uma ou duas sepidens e uma ou duas sementes Vai ser suficiente para eu fazer minha sobrevivência infinita aqui Então, já vou pegar aqui a semente Semente, semente, vamos precisar de muita semente, então vamos lá Quero pegar o máximo que eu conseguir aqui de semente Tomara que eu consiga logo uma semente Eu preciso também de madeira e de... Preciso de muita coisa, eu preciso da saplings Meu, esse cara está me atrapalhando a pegar madeira Putz, grilha Vamos pegar aqui a madeira, pega, 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 peguei Peguei a madeira, peguei aqui Agora eu preciso de semente e saplings Peguei dois blocos de madeira, já é mais do que o suficiente Para eu fazer uma crafting table inicial Mas agora eu preciso de saplings, não importa de qual árvore eu pegue a saplings Eu preciso de saplings e terra Então, temos um minuto para conseguir isso Se eu conseguir isso em menos de um minuto Vamos lá Eu tenho que conseguir Ae, conseguimos uma sepling Ótimo, agora precisamos de uma... Uma semente E conseguimos a semente Agora vamos pegar a terra Pega a terra, pega, 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 pega Rápido, rápido, rápido Vamos lá, pega rápido a semente Vai pegar rápido a terra Rápido, 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 rápido Uma dica legal é vocês pegarem muita terra Pegarem semente Pegarem saplings E procurarem um lugar perto de água Para vocês começarem a construir uma torre E aí vocês podem fazer uma sobrevivência infinita Que eu vou ensinar como aqui no Hunger Games Então vamos lá Temos poucos segundos Então vamos lá 5 segundos 4, 3 Vamos correr Corre, negada Aqui é perfeito Bom, beleza Começou o Hunger Games Oficialmente já começou Então vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Esses dois blocos de madeira aqui Eu vou usar eles agora Eu vou explicar porque eu preciso de madeira E não de outro material Aqui ó Para a gente começar a montar a nossa base Terra aqui é super efetiva Terra aqui é super efetiva Já madeira nem tanto Então eu posso usá-lo como bloco de construção Então vamos lá Vamos lá Madeirinha Se tiver funcionado o meu kit Que deu um bug na última partida E eu não consegui pegar o kit Que eu queria Que era esse daqui Bom, já temos aqui Vamos colocar a árvore A árvore cresce imediatamente Quando a gente é cultivator Então a gente só precisa Da árvore Para criar saplings E a gente está feito pelo resto da vida Aqui no Minecraft Beleza? Beleza Vamos pegar já isso daqui É... Isso daqui é meio deserto Então A gente precisa tomar cuidado com... Para... Para não sumir os saplings A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui É isso Vamos já montar aqui a base da nossa torrinha Isso daqui é a nossa torre inicial aqui Daqui a pouco eu já vou desenvolver ela Para algo realmente Que possa proteger a gente Não, lag Não dá lag não Por favor Ótimo Meu Caiu tanto raio ali Que até bugou aqui o mine Ainda bem que não Que não desconectou Bom Já vou fazer aqui uma crafting table Nossa Meu barulhão Vou colocar aqui E já caiu nossa sapling Preciosa sapling Ô preciosa sapling Nos dei nosso poder Caraca Lag Meu Por que tá dando tanto lag assim Tem algum noob usando cheat Só pode Meu Eu odeio esses noobs que fica de cheat mode Eles dão um lag do caramba na gente Bom Se vocês estiverem ouvindo Um barulho meio chiado Meio Parecendo que alguém tá Ligando uma motosserra do meu lado É minha mãe que tá costurando Só isso Bom Vou descer aqui um pouco Pra fazer uma coisa que Eu deveria ter feito Na última No último Negócio Não Como ele me matou Como ele me matou Que eu não entendi O que que ele usou Pra me matar Cara Eu tava lá em cima Caraca Como ele me matou O cara tava de cheater Eu tava aqui em cima Não tem como alguém me acertar aqui em cima Eu tô aqui em cima O cara tá lá embaixo Como What